Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo 11 As Duas Testemunhas e a Sétima Trombeta Introdução O capítulo 11 do Apocalipse apresenta a visão das duas testemunhas que profetizam em Jerusalém e a proclamação da sétima trombeta, que marca o fim dos juízos e o estabelecimento do reino de Deus. 1. As Duas Testemunhas João é instruído a medir o templo de Deus e o altar, mas o pátio externo do templo é deixado de fora, pois será pisado pelos gentios por um período determinado. Deus dá poder às duas testemunhas para profetizar por 1260 dias, vestidas de saco, simbolizando luto e arrependimento. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias de sua profecia, e para ferir a terra com pragas quantas vezes quiserem. Após completarem seu testemunho, são mortas pela besta que sobe do abismo, mas ressuscitam após três dias e meio e sobem ao céu em uma nuvem. 2. A Sétima Trombeta Quando a sétima trombeta é tocada, vozes no céu proclamam que os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para sempre. Os anciãos adoram a Deus, reconhecendo a chegada do tempo de julgamento e recompensa aos santos e destruição aos que destroem a terra. Conclusão O capítulo 11 do Apocalipse destaca a missão e o testemunho das duas testemunhas, bem como a consumação dos juízos divinos com a proclamação da Sétima Trombeta. Esses eventos marcam o fim dos tempos de tribulação e o estabelecimento do reino eterno de Deus, onde ele reinará para sempre sobre toda a criação. O capítulo 11 do Apocalipse destaca a missão e 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 a missão.